É muito importante a gente passar sempre a transmissão do continente africano. O Gilson já me convidou várias vezes na faculdade que eu vou ser da aula e tem uma palestra que é Brand África, Marca África. E a gente já sabe que conhecimento de África é muito pequeno. As pessoas não sabem se em 54 países, na maioria dos brasileiros, começa a ter um país. E aí que Angola fala português e outros países falam português. Então a gente já tem essa noção. Eu diria que o Brasil ainda não descobriu a África. O Brasil tem uma visão extremamente parada, como diz muito bem o Gilson, a pobreza, a fome. A África, de uma maneira geral, é a extrema riqueza e a extrema pobreza. Então essa classe média que nós temos, ela existe, mas não tão grande como existe aqui no Brasil. Por isso que todas as parcerias que a gente, através da Casa da África, que vai estar levando, que está dentro do projeto que tem mais de 10 anos, a ideia é que cada empresário sinta a África e eles desenvolverem dentro do que os parceiros querem, dentro do que eles sentem, olha, que dá para fazer isso. Fazer. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela consideração e, sobretudo, pela iniciativa. que, quando recebemos a informação desse encontro, tivemos muitas situações em nível do país, em nível da igreja, eu também pessoalmente, mas o Papa Porto, que é um líder espiritual, achou melhor eu viajar para vir participar desse encontro. Então, há uma consideração enorme nesse projeto, ou nessa parceria. E o segundo aspecto, realmente a África é um continente do futuro. Um continente do futuro. Na sequência, eu vou deixar a palavra com o Sr. Gilson Ferradinho. Isso não foi combinado, porque ele está fazendo essa cara, porque eu esperava isso, mas eu vou deixar a palavra com ele. Eu acho que, para mim, é professor, é idro, é irmão, e eu fiz uma pequena meninaia, que não poderia deixar de fazer. Então, pelo respeito que eu tenho que vermos juntos, só para vocês conhecerem um pouco mais, a Casa da Ferreira, na verdade, nós sempre trabalhamos, sempre trabalhamos, anos, anos e anos, juntos. E esse junto significa nos altos e nos baixos. Não teve oscilações nas nossas relações de parceria. Acabamos com muitos artistas, com muitas empresas, idealizamos projetos e transformamos projetos teóricos em projetos físicos. Porque a teoria é muito fácil você trabalhar, mas transformar o físico é o mais difícil. A Casa da Ferreira foi idealizada com a finalidade de trabalhar com a expansão de projetos na esfera do Frantiais, e que tem a possibilidade de crescer sem o advento da presença do dono, e também com o crescimento através do conhecimento de uma empresa que já tem o know-how para expandir, usando o capital de terceiros. Então, essa é a Casa da Franquia. Então, expansão, formatação de franquia, business, novo negócio, encontrar nichos no mercado. Então, você pega uma empresa que tem possibilidades, e essas possibilidades, falamos, criamos toda uma cadeia para que isso possa gerar certo. Então, hoje, esse modelo de projeto de parceria que eu tenho com o Celso, ele consiste em uma parceria onde, se tem um projeto que ainda está incipiente, se tem um projeto que ainda não está extremamente sólido, nós nos reunimos, nós temos uma ramificação muito grande de profissionais que prestam serviço, desde arquitetos, contadores, desenhistas, todos, e conseguimos colocar esses projetos na prática para que ele possa ver funcionar. Então, por favor, para mim, tem alguém que tem. Não, mas tinha uma empresa familiar, o Celso Arim, que fundou a empresa e começou com um carro, bem batalhado, bem batalhado. Mas, começou com a cidade de Arquidoguesa, em Cosmópolis, e começou, acreditou na parte de transporte, como uma coisa de... E a gente vem crescendo, investindo bastante na empresa e vem desenvolvendo. A gente atua, assim, o nosso ramo maior de atuação hoje é mais fábricas. A gente pega os empregados das fábricas nas casas, leva para a fábrica, no final do expediente, leva os pessoal de volta para casa. Acabando, para não se utilizar, o transporte público. Então, isso é o transporte fretado. O que a gente faz, acaba dando mais conforto, mais agilidade, tem o menor tempo dentro do ônibus, mais qualidade. O Brasil tem uma precariedade no transporte público. Tem algumas coisas que funcionam, mas é um pouco precário. A gente atua bem nesse nicho.